Em setembro, participe da 84ª Romaria de Nossa Senhora da Salete, em Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Uma grande manifestação de fé, reunindo milhares de pessoas dos mais diversos estados do Brasil. Dia 19 de setembro, dia da aparição, celebrações durante todo o dia, e à noite, a tradicional procissão luminosa. Dias 28 e 29, uma extensa programação religiosa. Marcelino Ramos, na Rota da Fé. Anote na sua agenda e organize a sua viagem. Romaria de Nossa Senhora da Salete, em Marcelino Ramos.